Olá meu aluno, tudo bem? E o assunto de hoje vai ser sobre administração. E é um assunto muito importante, principalmente para o profissional que está buscando mais crescimento e novas aprendizagens. Assim, para alcançar os seus objetivos no mercado de trabalho. Mas, presta bem atenção nessa aula, faz as suas anotações, já deixa aí o seu caderno, o seu bloco de nota separado. Assim, você não vai perder nada. E também, outra sugestão que eu tenho, que eu já vou deixar aqui no início, é que você também pode fazer uma pesquisa sobre a aula que você estudou. Ou, digamos, sobre o assunto da aula. Vamos lá, que eu tenho que explicar para você sobre introdução à administração. Mas também, eu vou evoluir outros assuntos em outras aulas. E você sempre vai obter esse conhecimento. E, consequentemente, aumentar a sua inteligência também. Mas acompanha comigo esse texto, já para você começar a entender. O que é administração? Administração é o processo de administrar ou gerenciar, ou também gerir, negócios, pessoas ou recursos. Por isso que nas empresas tem recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros. Com o objetivo de alcançar metas definidas, que foram planejadas. E a administração é uma palavra com a origem que vem do latim. Que significa direção e também gerência. Aí, você já sabe, o que é uma gestão, é uma administração. O que um gestor faz? Ele administra. Mas também, eu como profissional, eu posso gerir minhas atividades. Por isso que eu tenho que aprender o que é administrar. A administração, ela não está só relacionada somente com o gerenciamento total da empresa. Pois eu posso gerir o tempo, para não perder, e também economizar o tempo. E assim, não fazer desperdícios das atividades, das tarefas. E administrar é muito importante, pois o profissional vai aprender técnicas, como as funções da administração. Que também, eu vou estar explicando, deixando com mais detalhes, para você não perder nada. A administração é um ramo das ciências humanas. Que se caracteriza pela aplicação prática de um conjunto de princípios, normas e também funções, dentro das organizações. É praticada especialmente nas empresas, sejam elas públicas, privadas, mistas ou outras também. Quando você, quando você, é tipo assim, quer montar o seu próprio negócio, você tem que saber administrar o seu próprio negócio, para não entrar em falência. Pois, se não haver, se não tiver administração, é claro que não vai conseguir o objetivo. Bem assim, são em nossas casas. A gente tem que administrar da melhor forma possível. Eu tenho que administrar a minha casa, por quê? Eu tenho um objetivo para alcançar. Mas isso, só vai acontecer se tiver um bom planejamento. Aí assim, é onde vai entrar as funções da administração. A empresa, eu vou desenhar novamente, que eu acho que você já viu, né, o que é uma pirâmide hierárquica. E, na pirâmide hierárquica, eu tenho aqui três níveis. A administração, ela tem uma divisão muito importante, que é o nível estratégico, tático e operacional. Em tudo isso, eu vou aplicar a administração. A administração, lá em cima, no topo, né, que são os cabeças pensantes, aqui na parte da gerência e aqui na parte operacional. Um supervisor, ele administra, ele administra recursos, pessoas e também toda a parte do envolvimento das informações que giram de forma flexível no operacional, para fazer as atividades. Nenhuma área, nenhum departamento, nenhum setor, não vivem sem administração. Não tem como aquela empresa, ela ter, vamos colocar assim, um exemplo. É 500 pessoas. Aquelas pessoas, elas não sabem o que fazer. Por isso, tem que ter um administrador. Por quê? Essa pessoa que vai administrar, ela vai guiar todo aquele pessoal para um melhor caminho. Aí, nesse caso, é ideal se aprender as funções da administração para fazer o melhor. Mas também, eu quero resumir mais um pouco sobre a administração, para você não ter dúvidas e assim você entendê-la da melhor forma possível. Anota aí. Então, a administração é resolver problemas, pois o administrador, ele tem que resolver problemas. Problemas acontecem todos os dias, todas as horas. A administração é tomar decisões. Se você faz um planejamento, você tem que tomar uma decisão em cima desse planejamento, para fazer uma execução, para controlar, para coordenar e assim obter sempre um resultado. A administração é trabalhar com eficiência e ter resultados eficazes. Sempre fazendo isso dessa forma. O que é eficiência? É o caminho percorrido. O que é a eficácia? É o resultado em termo positivo. Nenhuma empresa, ela pode trabalhar com ineficiência e alcançar a ineficácia. Tem que ser sempre assim. Eficiência e eficácia. Eu quero que você entenda, pois é o caminho percorrido mais o resultado, em termo positivo. Deu para você pegar, né? Então, como eu sugiro, faça a anotação do que é a administração. Vai que você vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, um vestibular, e caiu uma pergunta dessa. Aí você já vai saber responder. Só que tem uma coisa. A administração, você pode dizer que também é o processo administrativo ou as funções da administração. Planejar, organizar, coordenar e também controlar. Essa definição, eu também gosto muito dela, né? Porque assim eu vou fazer tudo isso aqui. Na organização. E eu creio que você tenha analisado o planejar, vamos lá, o organizar, organizar, eu vou ter o coordenar. E por último, eu tenho o controlar. Na minha pirâmide, que também é chamada pirâmide hierárquica, pirâmide de... Não chamam de autoridade. Por quê? Aqui estabelece quem é quem, quem manda em quem e a quem eu tenho que obedecer. Por isso que é uma coisa bem autoritária. Mas precisa sim, né? Da hierarquia, da autoridade. Mas uma autoridade sadia, uma autoridade que realmente as pessoas trabalhem com eficiência para ter o resultado eficaz. A autoridade, ela serve sim para guiar a empresa para o melhor caminho possível. Mas não pode confundir aquela autoridade onde não motiva as pessoas. Aquela autoridade onde atrapalha a empresa. Tem que ter autoridade para realmente alcançar os objetivos. Essa é a autoridade sadia, a autoridade que realmente tem resultados. Vamos lá. Nessa parte, eu vou tirar aqui a pirâmide hierárquica onde a empresa, ela se divide em três níveis. Estratégico, tático e operacional. Toda empresa tem que planejar. Isso daqui é em qualquer nível. Ela tem que organizar. O que é organizar? É colocar tudo em seu devido lugar. Coordenar, que é liderar. Que também é, vamos colocar assim, eu posso dizer que a coordenação é uma supervisão, é uma liderança. Quando você lidera o pessoal, você já não está sendo e também não está utilizando aquele conceito de chefe, que é bem autoritário. Mas sim, liderando da melhor forma possível. E a empresa, ela tem que ser controlada. Se a empresa, ela não for controlada, então ela não sabe o que ela está fazendo, o que ela tem, o que ela tem para fazer como resultado. Mas por isso, que eu preciso acompanhar todo o processo, tudo que foi planejado, organizado e implementado, coordenado. Nesse coordenado aqui, tem a parte de treinamento, de educação, que é a função mais importante. E também é o que dá mais resultado na empresa. Se a empresa, ela investe em educação, em treinamento, em cursos, é claro que ela vai ter um resultado muito bom perante ao capital intelectual dos seus funcionários. A empresa, para ela crescer, eu vou colocar isso aqui, uma escadinha. Mas sempre utilizando o planejar, o organizar, o coordenar e o controlar. Ela tem que colocar melhoria contínua. Eu acho que você já deve ter visto falando isso aqui. Isso cai muito em assuntos correspondente à qualidade. E eu gosto desse exemplo porque eu posso utilizar isso aqui na vida profissional também. Na vida pessoal. Eu tenho objetivos para alcançar. Eu tenho uma seta assim, que é a seta que está indicando um crescimento. Tanto pessoal como também profissional. Melhoria contínua. Se você analisar aqui o ciclo que eu tenho, olha só, tenho esse ciclo. Essa seta aqui, fechando o ciclo, com esses círculos, eu vou ter a cada melhoria contínua, planejar, organizar, coordenar e controlar. Colocando aqui, desse modo, eu vou ter uma oportunidade de crescimento. Pois nada está bom. A empresa, ela tem que pensar sempre em crescer cada vez mais. Ela tem que começar a subir. Certo? Porque essa é a minha seta aqui. É o meu caminho. Quando a empresa, ela planeja, ela planeja isso aqui. Ela vai organizar toda a empresa para atingir esse objetivo. Ela vai coordenar, liderar todo o pessoal, todo o recurso para alcançar isso aqui. E ela vai controlar, para não sair nada fora dos padrões, para ter esse alcance aqui. A empresa está fazendo isso. Agora, no caso, eu como profissional, eu posso fazer isso aqui? Eu posso usar a administração para eu crescer? Claro que pode, porque você pode gerar suas próprias atividades, você pode gerar o seu conhecimento. E assim você vai ter o alcance do seu objetivo. Você vai planejar sua carreira, você vai subir cada degrau, você vai melhorar continuamente até você chegar onde você quer. Mas para isso, você vai ter que planejar, você vai ter que se organizar, você vai ter que fazer uma liderança em você mesmo. E você vai ter que controlar, para não deixar sair nada fora dos padrões. Sempre trabalhando com qualidade. A minha dica é, você como profissional, você vai entrar na empresa com o pé direito e vai sair com o pé direito. É, entre positivo e saia positivo. Essa é a minha dica. Mas aqui eu estou fazendo um comparativo, que eu uso a administração na empresa e também na vida pessoal. Isso que é muito importante. E a administração, ela também tem a administração pública, tem, nesse caso que eu citei, a administração de empresas. Tem, tem a administração hospitalar e assim, tem vários tipos de administração. Por isso que para tudo que a empresa for fazer, em tudo que ela precisa, ela precisa da administração. Em uma empresa, o ato de administrar, significa planejar, organizar, coordenar e controlar tarefas, visando alcançar, produtivamente, o bem-estar dos trabalhadores e lucratividade, além de outros objetivos definidos pela organização. Um dos ramos da administração de empresas é a administração financeira, que consiste na administração das finanças das organizações. A forma como as organizações são administradas é que vai determinar se conseguirão utilizar eficazmente os recursos para atingir os objetivos propostos. Por isso, o papel do administrador tem um forte impacto sobre o desempenho de todas as organizações. E agora deu para você entender a necessidade de existir administração em qualquer empresa, em qualquer organização. Por isso, não existe nenhuma empresa que não seja administrada. Se você for analisar, a igreja tem um administrador, na casa que a gente mora tem um administrador, sempre vai ter alguém liderando, alguém guiando todo o pessoal, tanto da empresa, como de qualquer outro tipo de negócio. Sempre vai ter alguém administrando, alguém coordenando. Por isso, que a forma de gerir que a empresa vai estabelecer tem que ser da melhor forma possível. E a minha dica é que, tanto o profissional como a empresa, invista sempre em qualidade e melhoria contínua para acoplar com a administração e assim conseguir os seus objetivos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e espero que também você tenha aprendido muito. E não esqueça de fazer o seu resumo, de fazer a sua pesquisa para você aprender muito sobre essa área muito importante. Eu vou ficando por aqui, eu deixo esse forte abraço, mas eu te vejo na próxima aula, para a gente estar aprendendo muito mais. Tchau e até mais! Tchau! 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 Tchau!